A Escola do Legislativo Fritz Miller fechou parceria com o Grupo UniaSelvi para proporcionar aos servidores da Câmara de Vereadores a chance de fazer curso de graduação e pós-graduação com desconto. A parceria foi feita exclusiva para os servidores da Câmara, é um convênio que a gente fez. Inicialmente foi para um curso de pós-graduação em gestão pública, que a gente ofereceu aos servidores um desconto de 20% para quem cursasse essa pós e na conversa com a direção da Escola da Câmara a gente chegou à conclusão que a gente poderia avançar um pouco mais. E aí saiu esse convênio não só para pós em gestão pública, como também para os cursos de graduação e pós-graduação, outras pós-graduação, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. Então todos os servidores que vêm estudar na UniaSelvi em qualquer das modalidades, em quaisquer dos cursos, têm um desconto de 10%. A exceção desse de gestão pública é de 20%, que é exclusivo para servidores da Câmara Municipal. A Escola do Legislativo vem trazendo vários cursos e palestras aos servidores, sempre em busca do melhor para a vida pessoal e profissional de cada um. Nós como Escola do Legislativo temos uma função de capacitar os nossos servidores. Então acabou surgindo essa parceria, a gente firmou esse convênio através da escola com a finalidade de capacitar cada vez mais os servidores com graduação, com pós-graduação, em especial a pós-graduação de gestão pública, que a gente tem uma grande procura, os nossos servidores têm vontade de se capacitar e agora a gente conseguiu abrir um leque de oportunidades para eles. E o servidor lá da Câmara que quiser, ah, vou fazer graduação, vou fazer pós-graduação, primeiro ele vai até vocês para depois vir à UniaSelvi? Isso mesmo. O servidor vai até a Escola do Legislativo, a gente faz o encaminhamento e ele vem até a UniaSelvi com o seu crachá e o encaminhamento e assim ele já vai conseguir o seu desconto tanto na matrícula quanto na mensalidade no decorrer do curso. O diretor Oliveira reforçou a importância de uma especialização para a carreira. Ter acesso a novos conhecimentos, acho que esse é o principal objetivo da pessoa, seguir uma carreira daquilo que ela gosta, daquilo que ela vai seguir para o resto da vida dela, por isso é importante escolher bem uma profissão, uma carreira que ela queira seguir, porque ela vai levar essa carreira para o resto da vida, a não ser que ela venha fazer outra faculdade ou outra pós-graduação. Então escolher bem a área que quer atuar, a área que goste para fazer isso.